Olha só, um representante comercial de 39 anos presta atenção e senta aí no sofá que o assunto é cabeludo, que o assunto é terrível, o assunto é feio. 39 anos, representante comercial foi preso no exato momento em que baixava e compartilhava imagens de pornografia infantil aqui em Goiânia. O adolescente de 17 anos também foi apreendido durante a terceira etapa da operação Meus Iluso Guardador, deflagrada aqui em Goiânia e também em Anápolis. Ô Fabinho, me dá imagens, eu quero ver essa operação que está colocando pedófilos na cadeia, encha quadrada e pau na máquina, filho. A polícia prendeu um homem de 39 anos e apreendeu um menor de 17, por meio de cinco mandados de busca e apreensão em Goiânia e Anápolis. Segundo a polícia, os dois compartilhavam e armazenavam imagens de pornografia infantil. Existem softwares específicos que são encontrados na Dark Web, que é aquela internet obscura, muito utilizada por criminosos virtuais, que eles baixam esses softwares e através desses softwares eles acabam tendo acesso a esse tipo de material pornográfico infantil. Após eles baixarem esse programa específico, a partir do momento que eles conectam na internet, eles tanto recebem quanto compartilham, cedem para outras pessoas que estão naquela mesma rede de contatos esse material pornográfico infantil. A polícia encontrou no computador do homem 29 gigas de conteúdo com pornografia infantil. Já o menor teve o celular e o notebook apreendidos. E nesses equipamentos eletrônicos, a polícia encontrou uma grande quantidade de imagens pornográficas de crianças, adolescentes e até bebês. Infelizmente, existe a exposição de vários bebês, né? Quando a gente diz material pornográfico infantil, nós contamos com imagens, assim, execráveis, desde bebês muito pequenos até adolescentes. Esta é a terceira etapa da Operação Meu Zeloso Guardador da Polícia Civil, que já prendeu 47 pessoas em flagrante ao cumprir 80 mandados de busca e apreensão em 17 cidades goianas. Agora, o homem de 39 anos segue preso à disposição do Poder Judiciário e o menor de 17 foi encaminhado à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Que demônio é esse que vive em um cara desse? E se alguma coisa é sobrenatural? Se é alguma maldição? Imagens de bebês? De bebês? De crianças? Que desejo é esse? Desse cidadão? Que absurdo é esse que nós estamos vivendo? Aonde, meu querido de casa? Minha querida, que está acompanhando o Goiás contra o crime? Abre o olho! Nós que somos pais, as mães, a gente corre um grande perigo, um grande risco de ter as imagens dos nossos filhos vazadas para essa quadrilha que usa isso para o seu prazer. Eu vou falar um negócio. Eu vou te contar um negócio. E eu, a gente noticia aqui todos os times de, todos os tipos de crimes. Mas tem alguns que nos chocam mais do que os outros. E viver, tendo pessoas dessa estirpe, desse nível, na nossa cidade, é de arrepiar. Hã? É de assustar. Só Deus sabe quantas pessoas estão envolvidas com essa quadrilha. As imagens da operação, você acompanha. O belíssimo trabalho da Polícia Civil O belíssimo trabalho da Polícia Civil Desarticulando Essa quadrilha Pessoas É Da pior raça Possível E que, infelizmente Estavam vivendo na nossa cidade É de assustar, meu amigo Mas a Polícia do Estado de Goiás Não dá mole Pra esses criminosos, não Aqui não Aqui não Você pode correr Você pode até se esconder Mas a segurança pública do Estado de Goiás Vem aqui Tá de olho em você Pode correr Pode esconder Mas não por muito tempo Parabéns à Polícia Civil Parabéns à Operação Zeloso Guardador Meu Zeloso Guardador Tirando de circulação Pessoas Desse nível